Te contaram tua história, prometeram maravilhas Não se muda, minha filha, que não é bem isso, não Lá no sul não tem terreno, nem campo de sabiá Nem campo de fogo tem meu cheiro, nem lugar pra se olhar Tem muita calçada, mas ninguém sentado, a porta morreu Ninguém se importa e continua tudo bem Aqui é diferente quando morre um companheiro Gado vem pro terreiro, derrama a planta também Aqui é diferente quando morre um companheiro Gado vem pro terreiro, derrama a planta também Eita Chico Carlos, olha Amanda, Chico Carlos era o cara que queria ser serralheiro Queria fazer portão de ferro, grade de ferro Dava certo um negócio desse, Eliane? Um homem com talento desse serrando ferro? Dava não Não dava não, né? Aí o cabra foi e virou cantor Bom dia, meu querido, quanta honra Marcamos 172 vezes pra dar certo hoje aqui Não é? Não é? Nem tudo tem seu dia Tu não tá mais cortando ferro não, agora tu só tá mexendo com... Graças a... nem me lembro mais disso Você foi passado, eu já me esqueci Chico, o resto da banda tá faltando quantos ainda? Quantos integrantes? Tá faltando da nossa banda bateria e o teclado Banda Nossa Cara Nossa Banda Nossa Banda, toca de tudo É, exatamente Aí tem também a banda alternativa, tem a Nossa Prata Que a gente faz todo sábado no Fundo de Quintal É isso que eu te pergunto Partido às 18, né? É isso que eu ia te perguntar Você tem vários canais de som diferentes Você toca a Cavaquinho Tem esse show todo sábado na Banda Bandita Do nosso amigo Último Irmão do meu querido secretário, né? Calva Coelho Calva Coelho, nosso vereador, né? E a outra coisa E você lançou um CD, Chico? Algum desses aí você lançou um CD, eu não lembro Essa música que você... que é a sua Diga aí essa cantiga que você cantou aí É a sua Minha? Você me deu pra mim gravar no CD Chico e nossa banda E a próxima que eu vou fazer é uma música minha E do Reginaldo Leal E um short que nós fizemos também Que também tava nesse CD Eu quero que tu grave agora Chora, chora Com certeza Ela matou muita gente de paixão Tu conhece essa música? Ainda tem outra banda alternativa lá Ainda tem outra banda que a gente faz baile São 12 músicos no palco E a dona de jazz Rapaz, tu não deixa nada pra ninguém não, cara Faz baile Se tu toca até em termos de boneca De cachorro e de criança Tá pra tocar em velório Os estilos diferentes A gente vai fazendo de acordo com a... Com a necessidade Com a precisão E apresenta aí esses Danadinho que estão do teu lado ali Aquele cara luta Ele luta naquele negócio de domingo na Globo Não luta? É um luta oficial É um luta oficial Nossa cara, mas é o quê? Nossa banda Nossa banda Eu sou incompetente mesmo Agora, a Rocha Eu acordei com uma vontade louca Que querer rapaz, eu senti seu corpo Vem pra matar a minha sede Minha água é você Você Volta que eu sou deserto sem você Vem pra matar a minha sede Minha água é você Você Eu acordei com uma vontade louca Que querer rapar você Sente seu corpo Sente seu corpo Na fonte Que sacia meus desejos Já que esse dia eu vou me entregar Eu vou ficar Eu vou ficar Volta Que esta saudade está me consumindo Volta Que eu sou deserto sem você Vem pra matar a minha sede Minha água é você É você Volta Que eu sou deserto sem você Vem pra matar a minha sede Minha água é você Você Nossa, meu filho Fazendo TV do jeito que você gosta Antena 10 É a nossa terra Volta que eu sou deserto sem você Vem pra matar a minha sede Vem pra matar a minha sede Minha água é você É você Volta que eu sou deserto sem você Vem pra matar a minha sede Minha água é você É você Volta que eu sou deserto sem você Vem pra matar a minha sede Minha água, você, é você Maravilha, maravilha Liliane, desperta O que tu achou? Perfeito Tu não tá mentindo não? Tu não Tu não é mulher de mentira não Chico, como é que achou você o telefone? Diz aí 994274162 Isso Pode ligar que a gente atende com o maior prazer Repete que eu não entendi 994274162 Tu esbarra só um tiquinho aí Deixa eu conversar com as meninas aqui Que eu acho esse projeto E o menino, tudo é porque eu não tinha visto direito Liliane, esse projeto Leva alegria pros hospitais Eu já conheço esse projeto Eu acho fenomenal Principalmente mais bonito do que as roupas A alma de vocês Por fazerem esse voluntariado Pra agradar essas crianças Que é o momento que a pessoa mais sofre É o momento quando a pessoa tá naquele Naquele local, naquele ambiente E vocês são o ponto antagônico dessa história Por que do projeto Tudo na vida tem três perguntas Pra que, por que e como Pra que a gente sabe pra levar alegria Por que, por que faz bem pra alma de vocês E como é que vocês estão fazendo o objetivo do projeto Estampido O projeto Estampido surgiu da vontade de três jovens Onde eles resolveram criar Pra estar levando alegria Pra estar levando alegria, satisfação, carinho E doações às pessoas mais necessitadas E hoje o projeto tem mais de 20 pessoas E tem na faixa de uns 2 mil seguidores E a gente utiliza da terapia do riso Tem como espelho doutores da alegria Essa caracterização que a gente tá usando hoje A gente utiliza dentro do hospital E fora do hospital a gente utiliza o que a Milena vai mostrar Que é dessa forma Cuida aí, menino E essa vestimenta dela vai ser utilizada onde? Nos asilos, nas creches, nas escolas E a bata a gente utiliza no hospital E a gente tem uma participação maior com as crianças com câncer Essa segmentação de vocês que pega da criança ao idoso Não é isso? E essas pessoas todas são de graça Vocês são voluntários Quando você vê uma criança daquela sorrindo, doente no hospital Eu acho que paga 10 salários mínimos O projeto Estampido ele não recebe nenhuma doação em dinheiro A gente não recebe nada Tudo que a pessoa for doar pro projeto Ela vai doar em brinquedos, em maquiagens Em bombons, em balões Tudo que a gente utiliza nas nossas ações Hoje aqui presente tá eu, Liliane, que sou coordenadora O Luiz Fernandes, que é coordenador O Caio, a Milena e a Andréia Esses três, eles entraram na oficina agora Aquela meninazinha ali é de menor Não pode vir pra cá pra escola É não, é de menor não E pra entrar no projeto a gente faz inscrições Não é só você dizer que quer ser voluntário Pintar o rostinho e querer ser mais um no projeto A gente tem toda uma preparação Tem inscrições, as pessoas fazem as oficinas De lá até você chegar na sua primeira ação Toda uma equipe faz uma seleção Porque muitas vezes você pode querer dizer Que você quer ser voluntário, que você quer se doar Mas é como você diz Você tem que vir de dentro É um amor que não tem preço Você chegar num hospital Encontrar uma criança com seus nove meses Com o CA Tem gente que não vai pro hospital nem pra visitar os parentes Isso, em fase terminal Então se você não tiver um psicológico Um amor de Deus Você não consegue passar da sua casa E muito equilíbrio, né? Pra ver aquilo e ficar tranquilo Como é que as pessoas conseguem chamar pra uma ação de vocês? A gente tem a página no Facebook Que é Projeto Estampido Lá tem todas as ações Como se fosse uma prestação de serviço De contas do que a gente faz E aí você manda uma mensagem Geralmente acontece do projeto ir até a instituição Exatamente A gente procura os asilos, as creches, os hospitais, as associações A AMOA, a VEA São várias instituições aqui de Teresina E principalmente a gente prioriza as carentes Aquelas que recebem menos doações e menos visitas Vocês não recebem ajuda de nada Só de Deus e dos nossos bolsos E tu acha pouco? Deus bota a mão em vocês Porque o projeto já tá com seis anos Vai fazer seis anos no próximo ano Dias 3 de 1º de abril E aí a gente não tem como fugir disso Você já reparou que cada vez que vocês fazem uma ação Volta uma coisa boa pra vocês? Volta sim É uma experiência Não é uma bola que você joga na parede De jeito que você jogar ela volta pra você? Uma experiência Tu tem voz de locutor assim Chama aí Chico Carlos e nossa banda Chama aí Agora com vocês Chico Carlos e nossa banda Tomou meu lugar É aqui hein Nossa terra Na poderosa Fazendo TV do jeito que você gosta Ainda me lembra do seu canhar Seu dedo de olhar Eu me lembro bem Fico sério no sentido que eu sei Ela quer ver Só ela tem E o tempo todo eu fico feio e conto Sempre procurando Mas ela não vem E aquela pena que nem tudo vem Eu preciso que o sujeito não pode aguentar A essa pena amenda meu desejo Só não tem uma hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Ai, ai Não sei se vou me segurar Nossa terra Alegrando o seu domingo Pois é, tá bom Mas ela me lembra do seu caminhar Seu jeito de andar Eu me lembro bem Pois é, Chiquinho Fico querendo o sentido que eu chego Ela quer ver Só ela tem E tem no tempo Fico feito tonto Sempre procurando Mas ela não vem E aquela pena que dentro do peito Desses que o sujeito não pode aguentar A essa pena amenda meu desejo Só não tem uma hora de poder lhe falar Vamos cantar, esta pena, vamos cantar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me encherando na janela Não sei se vou me segurar Que maravilha É nossa terra Só tem essas coisas boas aqui Na antena 10, na poderosa Ai E Mara, pode sacudir as palmas Pode sacudir as palmas É o salário do músico É o cachê do músico São as palmas Deixa eu, antes que eu me esqueça aqui Porque, deixa eu mandar os abraços aqui Chico, o corpo dos recados A gente é cobrado O pessoal fala Lázaro, manda um abraço pra mim Tu não me ama Tu não gosta de mim Aí eu vou dizer aqui Declarar o meu amor pelo povo Tu deixa, Amanda Posso fazer? Tá Amanda que manda Um abraço aqui Minha amiga Marilene Lá da Fundação Cultural Marilene Um abraço pra Gislânia Do Monte Castelo Antônio Gomes Do Bela Vista Maria dos Remédios Da Capelinha de Palha Gislane Do Santa Maria da Codip Respirar Maria do Carmo da Socopo Maria de Fátima Da Vila Bandeirante Érica do Morada Nova Larissa Valdilene Meu amigo Ferreira Do Monte Castelo E os meus amigos Da Servifaz Minha querida Doutora Daniela Valquíria Natália Nunes Jussara Siqueira Pauliana Araújo Marcos Rafael Maria Madalena E do Sebrae O Robinho E a minha querida Maurício Boa Vista Todos abraçados aqui Porque se eu não fizer isso Fica complicado né Deixa eu falar aqui Com a menina aqui Que eu gosto mais A conversar com ela Do que com vocês É muito Vixe É melhor voltar pra cá E a campanha Meu amigo Essa campanha Que vocês estão arrecadando Trabalhando pra arrecadar Alguns Alguns din-din Pra ajudar as crianças No dia da criança Bem Lázaro A campanha Chama-se Sorriso Largo E a gente Tá trabalhando Com arrecadação De brinquedos Novos ou usados Em bom estado Pra gente Tá distribuindo Agora no mês de outubro Pras crianças A gente já tem Uma agenda Já bem Cheia Pra esse mês de outubro Dia 12 A gente tem dia 4 Tem dia 9 Dia 11 12 e 15 A gente tá fazendo Essas entregas E assim A gente tá Correndo atrás De doações Eu tô dentro Viu Quero doar Uma Ótimo Tentar pra conversar Doar assim Uns 4 din-din Uns 3 picolé Que é o que a casa Suporta Ajuda também Falando sério Eu quero ajudar Vocês Como tem ajudado As APAES Como tem ajudado Essas entidades de caridade Eu ajudo muito Independente de qualquer coisa Viu Como é o critério De distribuição Um dia e depois Bem Lázaro Assim Vai depender Do que a gente Arrecada Certo E como a gente Já tem a agenda É a primeira vez A campanha Ou já tem uma experiência A gente já tem um padrão A gente pega A instituição Que a gente vai fazer a doação Já sabe a quantidade De crianças Que tem lá Já pergunta Qual o sexo da criança Pra gente já tá fazendo A distribuição De forma correta Entendeu Não levar brinquedo a mais Só pra meninos Ou só pra meninas A gente já faz todo Um processo Já de estudo Da instituição Que a gente vai doar Muito obrigado Você não sabe o bem Que vocês fizeram Vindo aqui no meu programa Pra mim E bem que vocês estão fazendo Pra nossa comunidade Tô com a alma lavada Enxaguada De alegria De alegria Que tá recebendo vocês aqui E a gente agradece Essa oportunidade Realmente é É uma coisa É muito importante Isso Ter uma cobertura dessa Pra gente tá Divulgando esse trabalho Obrigado de coração Pra vocês Tu sabe que tu manda No programa né Tua irmã É quem manda Aqui no programa Vamos cantar mais uma Pra depois Vamos cantar uma pequenininha Chico Só uma vez Volta Chico Carlos E a banda Nossa banda Tava me gozando aqui Porque eu tinha me esquecido Mas esqueceu Arroja Chiquinho Aqui é só alegria Quando a nossa terra é a outra Tchau Arrastando o pé Tchau Tá no pés o bomeiro, a massa doce, vem chegar no lé E no café é caldo de feijão, no patamei É lego só escrito só no chinelo, cheia É um xirilic, 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 xirilic da poeira levantar É um xirilic, 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 se a gente quer um repicaba nos abombadar É um xirilic, 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 xirilic da poeira levantar É um xirilic, 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 se a gente quer um repicaba nos abombadar Solta o fólito aí! É a nossa terra, é a nossa cara, é a nossa banda Aí, cadê as palmas? Volto domingo que vem e espero encontrar você de novo Aqui no Nossa Terra na Antena 10 Que faz TV do jeito que você gosta Oi! Oi! Não mata meu coração de tristeza, menina Você endoideceu meu coração Endoideceu E agora o que é que eu faço? É em teu amor Pedindo o que é que eu faço e é um beijo teu Você Endoideceu meu coração Endoideceu E agora o que é que eu faço? É em teu amor Pedindo o que é que eu faço e é um beijo teu Eu nem pensei, já estava te amando Meu corpo perante é de paixão Queria estar contigo a todo instante Te abraçando, te beijando, te afogando de emoção Ficar na tua vida, eu quero um fundo Grutar pra nunca mais eu te perder Você é como água de cacimba, limpa a dor Saborosa, todo mundo quer bebê Oi! Você enveneceu meu coração, endoideceu E agora o que é que eu faço sem o teu amor? Me diga o que é que eu faço sem o teu amor? Você enveneceu meu coração, endoideceu E agora o que é que eu faço sem o teu amor? Me diga o que é que eu faço sem o teu amor? Eu nem pensei, já estava te amando Meu corpo perante é de paixão Queria estar contigo a todo instante Te abraçando, te abogando de emoção Ficar na tua vida, eu quero um fundo Grutar pra nunca mais eu te perder Você é como água de cacimba, limpa a dor Saborosa, todo mundo quer bebê Você é como água de cacimba, limpa a dor Saborosa, todo mundo quer bebê É que vem Grande beijo Amo todos vocês da minha terra Tchau, 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 tchau É amor demais, nossa terra Amo todos vocês da minha terra Tchau E aí 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 Tchau.